E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre animais peçonhentes, mais especificamente as serpentes. Primeiramente, o que são animais peçonhentes? Os animais peçonhentes são caracterizados por possuírem glândulas especializadas que produzem e secretam veneno, por meio de um mecanismo instintivo de defesa e caça, como por exemplo, as serpentes, as aranhas, os escorpiões e as vespas. E qual a diferença entre ser venenoso ou peçonhento? Relativamente, significam a mesma coisa, mas se formos pensar de maneira correta, peçonhentos são aquelas que possuem uma dentição apropriada para inocular o veneno através do bote, como as cobras. Venenosas são aquelas que podem produzir o veneno, mas que não possuem inoculadores, como por exemplo, os sapos. E você sabe a diferença entre cobras, serpentes e víboras? No fundo, os três termos apresentam a mesma coisa. Serpentes são aqueles animais que não possuem patas, aqueles que serpeiam. Logo, a cobra e a víbora são tipos de serpentes. Cobra é um nome derivado de cobra, que era utilizado em países ingleses para designar as najas, da família Elapide. As víboras são aquelas que são peçonhentas da família Viperide, e esse nome é mais utilizado em países europeus, principalmente de língua espanhola. Aqui no Brasil, nós utilizamos principalmente cobra ou serpente. Apesar de representarem o mesmo animal, serpente é um nome mais adequado. Existem quatro tipos de acidentes causados por serpentes. Acidentes botrópicos, acidentes crotálicos, acidentes elapídicos e acidentes laquéticos. O acidente botrópico é causado pelas serpentes do gênero Botrops e correspondem ao acidente ofídico de maior importância no Brasil. Esse gênero engloba serpentes como a jararaca, o uruto cruzeiro e a jararacoaçu. Seu veneno, quando no corpo, possui três ações diferentes. Ação proteolítica, causando edema, bolhas e necrose. Ação coagulante, fazendo com que o sangue seja coagulado. E ação hemorrágica, provocando lesões na membrana dos capilares e consequente hemorragia. O acidente crotálico é causado por serpentes do gênero Crotaurus, que é representado pelas cascavés. Sua distribuição no país é irregular, ocorrendo acidentes em diversos locais. Quando no corpo, o veneno pode ter três ações diferentes. Ação neurotóxica, quando uma neurotoxina atua nas terminações nervosas, causando um bloqueio neuromuscular, representado pelas paralisia motoras ou contrações involuntárias. Ação miotóxica, quando causa lesões nas fibras musculares esqueléticas, com liberação de enzimas e mioglobina para o sangue, as quais posteriormente serão eliminadas através da urina. E ação coagulante, que faz com que haja coagulação no sangue. O acidente alapídico é definido pelas espécies do gênero Micrurus, a qual engloba serpentes corais. Essas possuem um padrão de coloração representado por anéis corporais nos tons de vermelho, preto e branco. Nesse caso, o veneno possui uma ação única e exclusivamente neurotóxico. As neurotoxinas atuam bloqueando a comunicação das junções musculares. Pessoas que sofrem desse tipo de acidente geralmente vão a óbito por insuficiência respiratória. O acidente laquético é um acidente mais raro de acontecer, e é causado por serpentes do gênero Laquesa, representado pela Surupucu, a maior serpente peçonhenta da América Latina, a qual pode chegar a até 4 metros de comprimento. Dentre as ações do seu veneno, temos a ação proteolítica, causando edema, bolhas e necrose. A ação coagulante, fazendo com que o sangue seja coagulado. A ação hemorrágica, provocando lesões na membrana dos capilares e consequente hemorragia. E a ação neurotóxica, quando uma neurotoxina atua nas terminações nervosas, causando um bloqueio neuromuscular, representado pelas paralisias motoras. O soro antiofídico é o nome dado ao antídoto contra o veneno das serpentes. Existem diversos tipos de soro antiofídicos, e cada um deles depende do tipo de cobra que causou o acidente. A produção do soro ocorre em 5 principais passos. A extração do veneno, a aplicação em cavalos, coleto de plasma, produção do soro e controle de qualidade. O primeiro passo é extrair dessa serpente o veneno e transformá-lo em antígeno. Antígenos são substâncias capazes de fazer o sistema imunológico reagir, produzindo anticorpos. Os antígenos são aplicados em cavalos em pequenas doses, que não prejudicam a saúde do animal, para provocar a produção de anticorpos. Dependendo do antígeno, será produzido um tipo de anticorpo específico contra cada veneno. Quando se formam anticorpos suficientes no organismo do cavalo, o plasma, a parte do sangue onde ficam os anticorpos, é coletado. Após testes, o plasma é submetido a um processamento industrial, utilizando métodos físico-químicos, obtendo ao final os soros específicos. Os soros antiofídicos são envasados em frascos-ampola com 10 ml de solução líquida, contendo anticorpos purificados. Nas diversas etapas de produção, os soros passam por testes de controle de qualidade, garantindo ao final produtos seguros e eficazes. Por hoje é só! Lembrando que todos os animais aqui devem ser preservados, pois estes fazem parte do nosso ecossistema. Se você for picado por uma cobra, lembre-se de manter a calma e se encaminhar para o hospital mais próximo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais!